Agora, eu falei do mito do telejornalismo Cid Moreira, aquele que fala É, Mr. E, é o Morning Show e tal. E o Tiago Rocha conversou com o Cid Moreira. Vamos rodar o VT, depois o Tiago comenta. Quer ver? Vai lá, Cid Moreira com o Tiago Rocha. Estamos aqui com o jornalista mais conhecido da TV brasileira. Que honra pra mim, Cid. Não exagera, Tiago. É a voz mais conhecida, é o jornalista mais conhecido, mesmo longe do vídeo. Há quanto tempo, Cid? 16, 17 anos. Isso significa sucesso e prestígio, porque mesmo 16 anos, longe das suas principais atribuições do jornal que levava a informação para o telespectador brasileiro, significa que a gente ainda tem boas lembranças com você. Isso eu acho que deve ser impagável, né, Cid? É, realmente é impagável. E eu sinto esse carinho do povo, não só aqui no Brasil, mas nas viagens que eu faço para o exterior também, encontro muitos brasileiros. E essa alegria é permanente. Depois do Jornal Nacional, a gente viu você com gravações, você gravou a Bíblia, que foi muito famosa, e eu sei que tem uma novidade para esse ano. Eu gravei a Bíblia na Íntegra, foi um trabalho que levou para terminar, assim, uns seis anos. E agora eu vou assinar um contrato com um aplicativo, e o Virgin, que vai colocar essa gravação minha para disponibilizar para perto de 100 milhões de pessoas. Eu sou aqui de São Paulo, sou do Belenzinho, Zona Leste de São Paulo? Eu também sou de São Paulo, só que eu sou do interior, né? Eu sou da... eu tenho aquele sotaque, eu falo morning. Morning, que é a pronúncia correta, né? O morning. O Cid, você é de onde? Taubaté. Taubaté, aqui pertinho, no Vale do Paraíba. Pulinho, uma hora e pouco. Tô só bacana. Para você, eu acho que o começo de carreira foi no rádio, não, Cid? Foi, foi em Taubaté, depois vim aqui para Bandeirantes, fiquei uns dois anos e depois fui para o Rio e fiquei. Quantos anos dedicados à profissão, Cid Moreno? Olha, só para você ter uma ideia, dia 29, agora eu vou completar 86 anos. Que beleza. Comecei no rádio com os 17 anos, então faz o cálculo aí. 86 começou com 17 e tem 60 anos, quase 60 anos. 70 anos, 70 anos. Quase 70, claro, quase 70. Que maravilha. A história do jornalismo do país contemporânea, né? Já que o Boa Noite ficou cravado, você não pode dizer um bom dia para os telespectadores do Morning Show? Tere Espectadores, Tere Espectadores, o Tiago, meu, Good Morning. Que bom! Eu adorei isso, é isso a votar. Cid Moreira, a lenda, falando Good Morning. Quer ver? Roda de novo, eu gostei. Adorei. Agora imagina, imagina ele cantando. Quer ver? Roda, roda, roda. Deixa eu ver, quero ver o Good Morning. Good Morning. Olha lá. Tere Espectadores, meus tere Espectadores, o Tiago, meu, Good Morning. Valeu, Cid, nós vamos guardar isso aí, vamos mostrar sempre. Porque eu imagino, o Cid Moreira cantando numa festa, ele deve ficar, ah, leleque, leque, 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 né? Deve ser um negócio... De um lado para o outro, de outro para o outro, casar mais de um milhão, de vagalumes fantásticos, deve ser uma coisa assim. Ele cantando Mr. Catra, né? Mas ele foi extremamente simpático com a gente, nem precisava parar para falar, né? Parou, foi legal, respondeu tudo. Cid, um grande abraço para você se tiver... Acho que você não está acordado, é muito cedo. Muito cedo. Depois ele vem na Reprise, com os melhores bobeiros.